Chegamos na Tailândia! Só que eu tava um pouco envergonhada de compartilhar e colocar isso em público, eu denunciei o que aconteceu. Eu só não senti muito bem acolhido da forma que o pet city tem que ser. Então, uns abafos aqui. Eu mexi isso aqui, gente, eles correram, isso não é normal. Se não fosse pelos meninos, tinha rolado uma treta. Fala, corajosos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês como foi nossa chegada aqui na Tailândia. Essa é a primeira vez que a gente pisa no continente asiático e a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Beitinho. E eu sou a Capitu. Nós somos nômades digitais e viajamos de uma forma não muito convencional. Ao invés de se hospedar em um hotel, ou um Airbnb, ou alugar um apartamento, como os outros nômades normalmente fazem, nós utilizamos um sistema de troca muito interessante chamado Pet Sitting. Ou House Sitting, como algumas pessoas chamam. E como é que isso funciona? Nós moramos na casa de uma pessoa que precisou viajar e ficamos lá cuidando do pet e da casa dela por um determinado período. Pode ser um cachorro, pode ser um gato, um coelho, enfim, entre outros animais de estimação. Esse sistema funciona em mais 140 países e, pra poder participar, você precisa pagar um valor anual pra utilizar uma plataforma. Enfim, a gente vai deixar um vídeo no card aqui com uma explicação mais detalhada sobre isso. E pra contextualizar como que chegamos aqui na Tailândia, nós estávamos na Turquia, ficamos lá em torno de um mês e acabamos de chegar em Bangkok, aqui na capital da Tailândia. Ó, na emoção aqui, acabamos de pegar nossas malas. A imigração foi super tranquila, porém a gente precisou fazer aquele documento ali. E, daqui é rapidinho, um documento que fala sobre a... como é que é o nome? A vacinação da febre amarela. É somente pra pessoas da América do Sul e da África, países da América do Sul e da África, que eles exigem isso. A gente teve que entrar no site, eles deram wi-fi e tudo, então a gente entrou no site, a gente fez o cadastro, colocou todas as informações de seguro-saúde, viu que é importante ter seguro-saúde? Pra ter também na imigração e pra ter quando você precisar. É, ou se tiver um problema, um acidente, né? Ou extravio de mala, tudo pode acontecer. Então, o seguro-saúde, ele é estritamente importante pra você que tem que viver como nômade. Então, é muito importante. Na hora de passar na imigração, foi... De boa. O cara praticamente nem perguntou nada, ele só pediu esse documento. A gente teve que fazer um fingerprint, é um cadastro digital. E foi isso. Topzera. Seguimos. Chegamos na Tailândia. Bom, o Benchim foi ver um chip pra gente, porque aqui eu acho que a gente vai precisar. Deu uma internet já a hora de sair do aeroporto, porque a hora que eu fui colocar o wi-fi gratuito, deu o que precisar de um número local. Então, a gente tá vendo isso já, porque a gente já sai daqui preparado pra saber qual ônibus vai pegar, qual coisa, pra chegar até o nosso próximo pet sitting. Então, a gente tá super animado, cansado e aliviado, porque, querendo ou não, a imigração sempre dá um nervosinho, né? Ainda mais pra um continente totalmente diferente. Bom, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, porque além de a gente compartilhar sobre o pet sitting, a gente também vai compartilhar essa experiência que não foi muito legal. Não foi baseado em tudo que a gente viveu nesses três anos com o pet sitting. A gente ficou 45 dias em Bangkok, cuidando da lua e do muzi, e a gente criou coragem, depois de um tempo, assim, que a gente precisou tirar um tempo pra entender tudo que aconteceu, que foi meio que um furacão, pra conseguir compartilhar com vocês. O pet sitting, ele é um sistema de hospedagem que a gente utiliza, ele é um sistema alternativo de hospedagem, e a base dele é a troca. Tanto é que a gente fala muito disso nos nossos conteúdos, a gente bate nessa tecla, que não é só ficar sem pagar por hospedagem, né? É só você ter uma hospedagem gratuita, ser tudo lindo, e ficar em casas glamurosas, como muitas pessoas mostram por aí. É um sistema onde você tem essa troca, onde você tem o lado de o dono do animal, que vai se ausentar e precisa de alguém que cuide da casa, do neném dele, assim como o viajante que vai estar viajando e precisa de um lugar pra ficar, e também de uma companhia, né? Que goste de um animal, que goste de ter essa responsabilidade, tanto do animal, que a gente chama de neném, quanto da casa. E quando não acontece essa troca, a gente sempre fala, né? Cuidado! Respeita a privacidade dos donos, não fica mostrando tudo. Cuida da casa, cuida dos neném como fosse seu, cuida da casa como fosse sua. Só que o que aconteceu foi que o outro lado também não se preparou. Então, acaba tendo uma gag, acaba tendo muitas chateações, porque querendo ou não, a gente vive dessa forma. E a gente traz pra muitas pessoas, muito nômades, que podem viver dessa forma, que é tranquilo, que é confortável. Então, quando não acontece isso, dá um choque mesmo, porque isso nunca aconteceu com a gente. Foi a nossa primeira experiência desse nível, assim, de desgosto dentro do sistema do Pet City, em praticamente três anos usando o sistema. Então, hoje a gente tá vindo, assim, de uma forma bastante vulnerável compartilhar com vocês uma experiência que foi negativa, né? Pra nós é um processo compartilhar experiências negativas, a gente tenta sempre guardar pra gente, filtrar desse lado aqui, tudo que acontece, mas a gente se tinha na responsabilidade de vir trazer aqui pra vocês, né? Uma responsabilidade criadora de conteúdo, trazer aqui pra vocês. Sim, experiências ruins também acontecem, e elas também precisam ser mencionadas, porque isso pode salvar a sua pele aí desse lado, pra que você não passe as mesmas coisas que a gente vai contar pra vocês nesse vídeo. A gente vai usar nossos truques de conquistamento, né? Os hosts aqui, os donos, eles não foram bons hosts. Eles não se preparavam muito pra nossa chegada. Começou no carro. A gente chegou, sentou no carro, não rolou nenhum comprimento, assim, tipo assim, a pessoa tava com a cara fechada. A gente chegou, não foi nem um... Precisava de tomar água, alguma coisa. A gente já sabia que a gente ia dormir no sofá, porque eles não iam ter um quarto disponível. Mas o sofá tava, assim, uma zona. E a gente que teve que arrumar o nosso próprio espaço ali pra poder dormir. A casa também tava meio bagunçada e tal. Então, o ideal é que a pessoa que tá te recebendo, ela se prepare pra sua chegada. Então, a gente ficou chateado com isso. A pessoa não se sentiu muito bem acolhido da forma que o pet sitting tem que ser. Então, uns abafos aqui. Até os doguinhos. A gente teve pouco tempo pra passar com os nenéns. A gente não teve a oportunidade de fazer uma caminhada com eles. Então, a gente não sabe como eles estão na caminhada. Eles não tão acostumados com a gente. Eles tão acostumados, eles tão tendo a forma de medo. Com medo da gente. Olha ali, ela, a nua, ela fica sempre distante. A gente tá tentando conquistar. Ele já é mais carinhoso. Mas agora, depois que a gente pegou o coleiro, ele tá bem assustado. Como assim? A primeira vez que a gente se sente, assim, tão mal recebido, vamos chamar, né? E a mal recebida, por exemplo, não arrumou o sofá, gente. A gente fez isso aqui pra dormir, ó. Pra ter um, tipo, uma fronha, sabe? É. E aí, eles nem falaram nada. Eles só falaram, a gente vai dormir. Não rolou um mínimo preparo pra receber a gente, assim. Então, isso é uma coisa que, pra nós, é um pouco novidade. Porque, nesses últimos quase três anos fazendo pet sitting, a gente sempre foi muito bem recebido. Isso até é uma recomendação da plataforma pros hosts, né? Pra receber bem, né? O pet sitter. Porque, afinal, isso aqui é uma troca. Não é uma prestação de serviço. É uma troca. Além do cuidado com o animal, isso é uma troca humana também. Mas eles não se preocuparam muito com isso, hein? O lado bom de ter feito o curso de comportamento animal, essas coisas que a gente gosta, a gente pode utilizar nesses casos, né? Eu mexi isso aqui, gente. Eles correram. Isso não é normal. O cachorro gosta de passear. Eles falaram que ele fica louco pra passear. Mas, na hora que a gente mexeu isso aqui, eles saíram correndo como se fosse bater neles, sabe? Eles são muito assustados. Eles foram pegos com filhotes. Então, não sei como é que é o costume aqui. Mas, eu tô tentando usar isso aqui e o petisco junto. Pra eles identificar que é uma coisa boa. Então, é isso. A gente espera do pet sitting essa troca genuína. A gente dá o nosso melhor em todos os pet sittings. A gente sempre pensa em todos esses lados. E todas as pessoas que a gente tem contato, falam sobre isso, a gente foca em ter essa chama mesmo pra ter esse cuidado, pra ter esse amor, pra ter toda essa troca boa para os donos. E o que aconteceu foi que a gente veio pra uma casa que ninguém estava preparado pra receber a gente. Então, resumindo, vamos dizer, em uma frase só, o que aconteceu foi que a gente se sentiu em um sistema onde a pessoa só não queria pagar por um hotel ou pagar por um pet sitting. Então, ela não teve preparação nenhuma. A gente não teve esse acolhimento. Além dessa chegada esquisita, os nenéns ficaram totalmente assustados com a gente e não queriam nem ficar perto. Olha a reação aí deles. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fico com ela, pra ela não ficar sozinha. E você vai, ok? E aí, eu vou com ele. Essa aqui é a nossa vizinhança. Ó, tá vendo aquele portão lá no fundo? Então, esse bairro aqui, ele é como se fosse um, entre aspas, condomínio fechado. E aí, tem esses portõezinhos que eles fecham no horário da noite. Tem uma portaria no final dessa rua. Ela veio pra cá, pra dentro. Consegui dar um petisco pra ela, ela não quis mais. Ela tá muito, assim, empolgada. Mas ela não deixa a gente chegar perto. O máximo que a gente conseguiu relar na coleira dela ali, ela chora e sai correndo, assim. Então, ela é muito assustada, assim. Muito assustada mesmo. E ela tá querendo sair. Mas ela só não tá confiando na gente pra colocar a coleira, assim. Então, é triste de ver. Mas pelo menos um aqui, pelo menos eu ficando aqui com ela. É melhor do que ela ficar sozinha, né? Pra sofrer. Até deixei a coleira ali, ó. Próximo dela, pra ela ver que a coleira não vai fazer mal pra ela, né? Um paciente cada vez. Esse aqui é um mototáxi. Aqui tem muito, né? Galera vai à cabina de moto pra todo que é lugar. E esses mototáxis, eles são bastante utilizados. Ali tá um outro portão, ó. No final da rua. Ó, essa aqui, ó. É uma academia de Muay Thai, aqui Dubai. E ali, como vocês podem ver, já tem a portaria. Vamos, vamos, vamos voltar. Um cachorro que fica aqui na academia. Que é aquele cachorro branco que a gente vai passar ali. Tem que tomar cuidado agora, porque eles rosnaram um pro outro. Pode ser que eles briguem. Vamos torcer pra que nada aconteça. Muay Thai, se compõe. Olha lá, o cachorro já tá em posição de ataque. Olha a emoção dela, a hora que ele chega. Olha, eles chegaram ali. Viu, amor? Ele voltou. Ele voltou. É, a coleira não é ruim. Eu tava indo, sabe o cachorro da academia ali, de Muay Thai? Ele tava na rua. E aí ele começou, tipo assim, a vir pra cima e a rosnar pro Muzi. Ela falou que não teria problema nenhum com o cachorro. O que ela falou que foi verdade até agora? Acabou que eu fui, fui até na parte da portaria. Aí tô voltando. O cachorro da academia vai e senta no chão, assim. Quase que no meio da rua. Esperando a gente passar. E aí vim com o Muzi. Peguei ele firme de um lado, assim, pra eu ficar na frente dele pra espantar o cachorro. Vi do cachorro, vi assim, ó. Não tava, tipo assim, eu só quero cheirar, não. Ele tava vindo na intenção de brigar com o Muzi. Aí tinham dois meninos ali na rua. Eles perceberam a situação, que o cachorro tava vindo pra cima. O menino foi, pegou ele, assim, no colo. Assim, sabe, por trás, pelo peitoral, assim. Pegou e carregou ele pra longe, enquanto eu passei com o Muzi. Ufa, que bom que teve ajuda. Mesmo eu tendo dado uma batida de pé, assim, meio que tentando afastar o cachorro, ele não tava afastando. Se não fosse pelos meninos, tinha rolado uma treta. Eu não sei se é pelo fato do Muzi estar sozinho. Porque, segundo a dona, que é, caminhou os dois juntos. Mas como ela não quis caminhar, ela tava com muito medo. Ela ficou aqui apavorada. Caminhou só com o Muzi. Então, tipo assim, não sei qual é que é. Pode ser que o fato do Muzi estar sozinho, o cachorro se sente mais encorajado a atacar. Pode ser. Vamos descobrir nas próximas caminhadas, se ele estiver lá na rua e se a gente caminhar com os dois. Ele tava muito doido. Ele não parava nem pra cheirar. Ele só sabia fazer... Enforcando ele, assim. Mas pelo menos ele pegou confiança, né? É. Agora falta ela. Vamos dar o tempo dela. Temos 45 bons dias pela frente. E, apesar da situação não ser como a gente planejou, ser diferente da nossa expectativa, a gente tá percebendo que a gente consegue lidar, que a gente organizou a casa de uma forma que a gente se sinta confortável. A gente conseguiu uma forma de ir chegando mais próximo deles, dando o espaço deles, respeitando eles como os animais. E a gente tá invadindo o espaço deles, a gente tá morando junto com eles e a gente é desconhecido. E a gente não teve tempo suficiente pra ficar com eles, né? Não tem. É. A gente tá tentando lidar da melhor forma com essa situação. Não desejamos isso pra ninguém, não queremos que isso aconteça com ninguém. Mas, infelizmente, isso pode acontecer. São diferentes culturas, diferentes perspectivas em uma mesma situação. Talvez o que a vida nômade nos ensinou é isso. As mudanças acontecem e, às vezes, a gente precisa se adaptar a diferentes situações e aprender com elas. Então, a gente tá aprendendo muito, a gente tá compartilhando com vocês. E é isso. É legal a gente compartilhar isso e não só reclamar, porque a gente não tá acostumado a compartilhar as coisas negativas que acontecem. Geralmente, a gente segura entre a gente e conversa entre a gente e tenta resolver da melhor forma entre a gente. Mas, dessa vez, a gente tá um pouco vulnerável compartilhando com vocês. Pra vocês saberem que nada é perfeito, né? Acontece essas situações. A gente tava super chateado, super decepcionado com essa forma que a gente tá recebido, né? Como a gente falou, colocando a casa, colocando o ambiente de um jeito, de uma forma que a gente se sinta confortável. Isso já foi melhorando bastante. Até que hoje, no quinto dia, a gente tá se sentindo mais confortável. E, com isso, também, os nenéns estão vindo mais próximo da gente. A gente tá entendendo quais as melhores formas de se aproximar deles, deles se aproximarem da gente. E da gente fazer daqui uma boa rotina, né? Porque, no final das contas, é isso que a gente precisa como nômade, né? Ter um lugar legal pra gente poder ter a nossa rotina nômade. Pra que a gente possa trabalhar, pra que a gente possa descansar, pra que a gente possa comer bem, pra que a gente possa viver, possa conhecer o lugar. Enfim, essa é a rotina nômade e nem todo pet sitting vai ser assim ao primeiro olhar, né? Então, vai precisar aí de uma certa dose de flexibilidade pra poder lidar com situações em que, talvez, não sejam agradáveis a primeira visão, né? A primeira impressão. E um ponto interessante a trazer é a gente ter uma rede de apoio, né? Por exemplo, amanhã a gente vai ter encontro da comunidade, então a gente tá animado também pra compartilhar com eles. Pra ter esse apoio, como a gente é pet nômade, né? São pet sitters, são viajantes, são nômades. Fica mais fácil da gente se entender e compartilhar. E é por isso um dos motivos da gente ter a comunidade, né? Ter a comunidade, pra poder ter essa rede de apoio, ter galera ali pra gente trocar ideia. Conversar com outros nômades, ouvir experiências de outras pessoas. Poder contribuir com experiências de outras pessoas. Poder ter pontos de vista, né? Diferentes da mesma situação. A gente tá desenvolvendo, tá criando essa comunidade justamente pra ter essa rede de apoio de pessoas. Nômades que gostam também de animais de estimação e querem ter esse tipo de experiência enquanto viajam, né? De forma quase que alternativa. Totalmente alternativa. Isso é. Então é isso. A verdade é que aconteceu mais do que tudo que a gente compartilhou com vocês. Em relação a nossa experiência em Bangkok. Só que eu tava um pouco envergonhada de compartilhar e colocar isso em público. Eu também tava esperando o retorno da plataforma em relação a isso, porque eu denunciei o que aconteceu. Eu fui, de certa forma, desrespeitada. Bentinho também, mas principalmente eu, nessa experiência. E isso desencadeou toda a nossa raiva mesmo. Porque, além de não ser bem recebido, de não ter nem oferecido um copo d'água, nenhum lençol pra gente dormir no sofá. E a gente tava com muita fome aí, a gente pediu comida, tudo, e todo mundo jantou, acabou jantando junto na mesma mesa. O marido, que a gente colocou o nome de babaca, ele parecia um pouco alterado e ele não tinha cumprimentado a gente quando viu, mas depois, na hora do jantar, ele resolveu ficar comunicativo. E era uma mesa redonda, onde ele estava sentado do meu lado, o Bentinho aqui do outro lado, e a esposa na frente. Enquanto o Bentinho estava falando, porque eu não sou muito de falar, eu falo bem pouco, eu tava comendo, porque eu tava com fome, tentando lidar com o prato, que era muito picante, tava tentando lidar com a situação. E o cara, em vez de olhar pro Bentinho que tava falando, ele ficou assim, imagina que eu tô aqui e eu sou ele, assim, e olhando pros meus peitos sem parar de olhar, assim, encarando. Totalmente falta de respeito, assim. Isso me gerou muita raiva nesses 45 dias, eu só queria ir embora. Foi horrível, eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém. Depois do jantar, eu e o Bentinho, a gente saiu pra conversar, e ele também percebeu isso, não foi só eu, mas diante da situação que dentro de poucas horas eles iam viajar, e a gente pensando nos nenéns, e a gente ia ficar sozinha, a gente achou que a gente ia conseguir melhorar a situação, vivendo sozinho ali na casa, mas foi a pior experiência até agora. E eu não desejo isso pra ninguém, pra nenhuma mulher, principalmente, porque é horrível você se sentir impotente, você se sentir envergonhada. Até questionar se você tava com uma roupa extravagante ou não, sendo que eu não estava. Depois que aconteceu isso, eu coloquei uma blusa de frio em plena Tailândia, que tinha ventilador, pra tampar, pra me tampar e pra ver se ele parava de me olhar. Foi horrível, foi horrível, foi horrível, foi horrível. Eu fiz uma denúncia pro Trusted House Seaters, falamos também das outras coisas que aconteceu, a questão da louqueza, a gente tirou foto de tudo. Eu espero que, de verdade, eles sejam excluídos da plataforma, porque a própria resposta da Trusted foi isso, que eles poderiam ser excluídos. E eu tô contando sobre isso com vergonha, sem saber como agir, porque isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu, principalmente com o Bentinho do meu lado, assim. Porque sempre eu, quando vem mulheres me perguntar, ai, como é que é o país e tal, eu falo com a perspectiva clara de que eu sei que por eu ter um homem do meu lado, eu sei que eu tô um pouco mais segura. E países, por exemplo, que eu tava com medo, como Turquia, por questão de uma religião que eu não conheço, que é a religião muçulmana, nenhum homem faltou com respeito comigo, nenhum homem me olhou de uma forma diferente. E, lógico, poderia ser porque eu estava com o Bentinho. Eu acho que isso tem que ser falado, a gente tem que compartilhar, foi uma experiência horrível, foram os piores 45 dias, principalmente por conta disso. Não é sobre a Tailândia, é sobre os tailandeses, é sobre esse babaca que eu sei que existe em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil existem muitos babacas, por isso que eu apelidei de babaca. Eu acho que talvez isso precisa ser compartilhado, alertado até para as mulheres que estão viajando, até para os casais, né, infelizmente pode acontecer com o casal também. Sinto muito para quem já passou por isso. Se você estiver sozinha e isso acontecer, entre em contato com a plataforma, não fica na casa, sabe? Vai embora, você tem seu direito, você não vai estar errada. A gente aguentou, mas de certa forma a gente arrepende um pouco de ter aguentado. A plataforma, o pessoal da plataforma agradeceu por ter aguentado. Enfim, não sei. A gente fez uma super avaliação para eles, lógico que eu não contei isso, porque quem é mulher talvez vai me entender, talvez. Dá vergonha disso tudo. Você não sabe como agir, você não sabe, você começa a se sentir culpada por tudo. E, enfim, é isso. Isso vai fazer parte do vídeo. Agora que eu criei coragem para contar para vocês, eu espero que seja uma troca, como eu sempre espero que seja, e como todas as outras, sei lá, quantas que a gente já teve nesses quase três anos fazendo pet sitting, fazendo voluntariado, ficando em hostel. Então, é isso. Gratidão a você que ficou até aqui. E aí Tchau, tchau.